Turma, tô fazendo um conjuntinho pra cozinha, tom de azul, nada de preto nem de vermelho, tom de azul, tá? Eu já fiz, ó, a cestinha, olha a cestinha, que vocês podem ver nos cards aí, porque eu já ensino a fazer essa cestinha aí aqui no meu canal, tá? Vocês podem ir lá e dar uma pisurada, tá? Fiz a telinha pra vocês colocarem em cima do pirex ou da fome, gente, olha só! Ó, não é pra botar na cabeça não, tá? Ficar parecendo a vovó, ó, não é não, tá? Isso aqui é pra botar na cabeça sim, mas é na cabeça do pirex. Fiz uma outra cestinha, olha, olha que fofo, ficou mesmo. Essa ainda não ensinei não, mas vou ensinar a fazer, tá bom? Vocês seguram aí que depois eu mostro, não vai ser nesse vídeo não. E vou ensinar pra vocês a fazer, a fazer, a fazer e bem. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Turma, antes de mais nada, me pediram pra mostrar ele, olha. Olha a minha coisa fofa, olha o meu fofucho. É o Blue, né? É o Blue. Ele tá aqui de novo. Pra dar uma saudação pra vocês. Alô, gente, oi, gente. Oi, turma. Oi. Vamos lá, turma. Material. Você vai precisar. Tecido principal. Tecido do forro. E um tecido pra você encorpar. Você pode trabalhar com TNT, que eu tô trabalhando de 100, tá? De gramatura de 100. Você pode trabalhar com forro bel, você pode trabalhar com manta resinada AR1, AR2. Você pode trabalhar com feltro ou qualquer outra coisa que você sinta que vai encorpar, né? Ficar durinho, tá? Tipo essezinho aqui, ó. Esse aqui foi feito com forro bel, tá vendo? Forro bel dá uma estrutura mais segura. Aqui, como é um porta-guardanapo, não vai precisar de uma estrutura tão forte. Então, você pode fazer com uma outra coisa que não seja tão durinha, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Tecido principal e forro, 28 por 28. É um quadrado, tá? O que vai encorpar. Tem que ser um pouco maior pra depois você refilar. Aqui, ó. É um pouco maior. Vai precisar de três pedacinhos de elástico, aquele rolicinho. Aqui seria melhor se fosse branco. Como eu não tenho branco, vai preto mesmo. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Pregar primeiro esses... Ah, e um botão. Você vai precisar também de um botão. Aqui, ó. Você vai pregar ele em três pontas. Ó. Pérezinho assim. Fixa com... Pra você poder costurar aqui, você fixa ele com durex. Senão, vai ficar difícil de você... De você prender. Tá? Ó. Em três pontas. Aqui. Agora, você vai passar uma costurazinha de segurança nessas três pontinhas aqui. Tá bom? Aqui, ó. Depois é só tirar que sai, ó. É só pra dar uma segurança aqui do... Do elástico. Ó. Sai tranquilamente. Pessoal, pra tentar evitar que desfie, passa um zigue-zague na ponta. Pra o tecido não ficar desfiando. Vou passar um zigue-zaguezinho em todos os dois, ó. Pra gente poder trabalhar melhor com isso aqui. Bem, turma, já passei o zigue-zague aqui, tá? Agora, pega a partezinha que você vai encorpar. No meu caso aqui é o TNT. Tá? Lado direito virado pra você. Eu vou fazer isso, gente. Quem não tiver, pode simplesmente prender aqui, ó. E passar uma costura em volta. Pra isso aqui ficar bem esticadinho, tá? Eu, como tenho cola temporária... Então, eu vou passar a cola pra poder me ajudar a segurar isso aqui. Aí, turma, já colei. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer aquele quiltezinho reto. Pra poder segurar... Que é esse quiltezinho aqui, ó. Pra poder segurar... Belezinha. Isso aqui. Nada de complicado, turma. É umas linhasinhas reta que a gente passa aqui, tá? Ó. De uma aqui na outra. Passo uma linha. E agora você escolhe aqui qual a largura. Eu vou fazer de quatro em quatro. Quatro em quatro centímetros, ó. E depois, com a máquina, eu passo uma costura reta em todas essas linhas. Fazendo assim, com que fique bem preso esse forro no tecido. Quer dizer, não é forro, né, gente? Mas vocês sabem que tem que ficar bem presinho. Vamos lá. Depois que você fizer de um lado, você faz do outro lado. Isso aqui é a caneta que apaga com ferro. Então, não tem problema de riscar em cima do tecido. Quando eu bater o ferro aqui, vai apagar a canetinha. Ó. Diagonal. Quatro, quatro centímetros. Turma, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar. Não deixe de dar like e... Tocar o sininho para as notificações. Se não, quando eu postar, vocês não vão receber. Aí vocês nunca vão ficar sabendo qual é o vídeo novo. Então, vamos lá. Clica no sininho aí, ó. Para ativar as notificações. Agora eu vou passar a costura reta aqui. Igual que eu fiz aqui, ó. Tá? Aqui eu fiz dos dois lados. Aqui eu vou fazer de um lado só. A parte de dentro não vai ficar assim. Pronto. Já passei. Olha atrás como é que fica. Agora nós vamos refilar isso aqui, ó. Cortar aqui direitinho. Pronto. Feito isso. Vamos colocar direito com direito, ó. Fixar aqui. Deixar uma abertura. Ó. Direito com direito. Essas bolinhas tem que ficar tudo para baixo, tá? Você não pode costurar. Na hora que passar a costura aqui, você não pode costurar isso aqui. Tenta dar um... Uma seguradinha nela aqui, ó. Com o alfinete. Ó. Isso aqui não pode ficar assim. Senão você vai passar com a costura em cima. Ele tem que ficar assim, ó. Aí, direito com direito. Você vai colocar, prender, deixar uma abertura aqui, tá? Para você poder desvirar isso. É um quadrado. É um sanduíche. Tá bom? Então, você vai fazer. Deixou aqui. Costurar aqui. Até aqui. Tá? Retrocesso aqui, retrocesso aqui, tá? Vai e volta aqui e aqui. Para depois a gente desvirar. Pronto. Ó. A abertura aqui. Nós vamos dar os piques aqui nas pontas, como é de praxe. Tá? Ó. E agora vamos desvirar. Agora a gente bate essa costura com ferro. Dá uma passadinha. Coloquei uma etiquetinha. Pronto. Nós vamos passar, gente, uma costura. Depois que a gente bateu a costurinha aqui com ferro, para ela ficar certinho, nós vamos passar uma costura aqui em volta. Essa costura pode ser um ponto reto ou pode ser uma costura decorativa da sua máquina. Você que sabe. Tá bom? Ó. Passei. Saiu todas as marquinhas. Ó. Já fiz aqui. Agora eu vou passar a costura. Aqui, turma. Olha só. Eu coloquei, infelizmente... A gente erra. Não pensa que a gente não erra, não. Porque a gente erra. Eu errei aqui. Então, eu vou mostrar para vocês onde é que eu errei. O que é que eu vou fazer para consertar esse erro. Tá? Olha só. Falei para vocês botarem 5 centímetros. Não foi? Aqui. Só que o que acontece? Ficou muito grande. Isso aqui, ó. Ficou muito grande. Então, vocês têm que botar ele mais para dentro e ficar esse pedacinho aqui. É bem pequenininho, ó. Tá vendo? Eu botei aqui de linha clara. Costurei aqui de linha clara. Para vocês poderem ver aqui, ó. Como é que eu fiz para amenizar isso aqui. Tá? Costurei aqui. Vou tirar depois e botar de linha preta. Que eu vou costurar aqui, ó. Bem costuradinho aqui. E vou cortar esse pedacinho aqui. Para quê? Para que na hora que a gente for fechar aqui, ó. Ó. Essa parte aqui, ó. Tem que vir aqui. E na outra extremidade nós vamos colocar um botão. Ó, botão. Aí, vamos vir aqui com esse pedacinho aqui. Passar aqui dentro. Ó. E essezinho aqui. Passar aqui dentro também, ó. Aí, ele fica fechadinho, ó. Tá vendo? Com esse aqui, a gente fecha aqui, ó. Você pode diminuir ele se você quiser também. Para ele ficar mais fechadinho. Aí, você tem que diminuir ele também. Ele tá grande, ó. Ficou grande. Entendeu? Muito simples, gente. Aí, ó. Aí, seu porta guardanapo. Ó. Beleza? Terminado? Então, vamos lá. Olha. Já com o guardanapo dentro. Aí, ó. Só você fechar aqui, ó. E tá aí, ó. Seu porta guardanapo. Uma coleção, né? O porta guardanapo. A toquinha. Uma cestinha. E outra cestinha. Olha, tá bonita, doutor. É, gente. Não deixa de... Tocar o sino, tá? Pra ativar as notificações. Tudo que eu posto vai pra você. Não esquece de se inscrever no meu canal. Não esquece de compartilhar. E não esquece de dar um like. Beijo lindo no coração de todos vocês. Ui! Ui!